Uma jornada de recriar um jogo ambicioso que muitos querem jogar não é fácil, mas estamos chegando mais perto desse dia, amigos. Fala galera, aqui é o Samurai. Se você gosta de Shadow Colossus e de games, já se inscreva no canal porque eu trago vídeos aqui toda semana. Já deixa aquele like aí e bora lá, pessoal. Bom, hoje vamos conversar sobre o Projeto Tribute e entender de uma maneira resumida como é ter um jogo como Shadow sendo refeito pela equipe Tribute. Um pouco mais de um ano o Projeto Tribute teve início, com o propósito de recriar um jogo que pra muitos aqui é o favorito, Shadow Colossus. Não só recriar o jogo como uma proposta de fã pra fã, mas sim recriar um jogo com todos os Colossus excluídos da versão final lá do Playstation 2. Uma nota aqui, amigos. Pra quem não sabe em relação ao Shadow é... O Fumitu Eda tinha a pretensão de colocar 48 Colossus, sim, é um número bem além do esperado mesmo. Mas é dito também que foi cortado para 24 Colossus e logo mais para 16 que conhecemos hoje. Eu mencionei isso, galera, porque é algo normal na produção de um game. E se na época o Fumitu Eda teve que fazer cortes no jogo, e por muitas das vezes sabemos que foi por conta da Sony com a data de lançamento e tal. Mas enfim, o Projeto Tribute não é formado por uma empresa multimilionária de games. Porém, o que os caras fazem é incrível mesmo. E vocês sabem que todas as atualizações do Projeto Tribute eu trago aqui pra vocês assim que possível. Criar um jogo é um trabalho muito árduo, que envolve muito tempo e determinação e empenho de toda a equipe. Através do Projeto Tribute podemos ver os Colossus que mais gostamos já modelados em 3D e alguns deles em ação, amigos. Eu não sei vocês, mas eu conheci o Shadow em 2007 e já ouvi falar em várias histórias do jogo ao longo dos anos. E eu confesso que quando vi as imagens dos Colossus excluídos pela primeira vez, eu fiquei muito eufórico mesmo. Isso falando apenas nas imagens na época. Agora através do Projeto Tribute podemos ter uma visão deles de perto. E acima de tudo, logo logo vamos poder jogar e enfrentar eles. É surreal parar pra pensar em algo assim, não é mesmo? E se eu perguntasse para o meu eu do passado, se acreditaria em ver ou jogar contra esses Colossus no futuro? É certeza que eu diria que é loucura e que seria impossível. Mas felizmente será assim através do Projeto Tribute. Comenta aí se vocês pensam a mesma coisa que eu nesse sentido, amigos. Quem não se lembra quando os desenvolvedores falaram que estavam trabalhando na batalha contra o Sirius e logo depois eles disseram que terminaram de programar a batalha contra ele? Me lembro que muita gente queria uma versão demo do jogo, apenas para batalhar contra esse Colossus icônico. Infelizmente não tivemos, mas eu posso chutar algo aqui mesmo talvez estando errado. Eu acho que não tivemos uma versão demo do jogo ainda, porque a equipe provavelmente estava focada e ainda está no polimento do jogo e em outros aspectos. Porque pensa comigo, amigos. Se eles tirassem um tempo para criar apenas uma versão demo do jogo, talvez por outro lado eles perderiam tempo em recriar o restante do jogo, saca? Chiral Colossus é um jogo com um mapa muito grande e ter que lidar com todo o ambiente. E fora os programadores que tem que trabalhar em relação à colisão do Under e da Agro no cenário e também dos Colossus. Além das texturas, iluminação, tudo isso, amigos, envolve tempo e muito cálculo para poder ser feito. E isso eu estou falando por baixo ainda. Tem muita coisa que eles estão fazendo para deixar o jogo polido, para a gente poder jogar mesmo sem problemas. E aproveitar a experiência certinho como deve ser. Vocês se lembram quando eu trouxe aqui um vídeo das atualizações do Tribute, onde já mostrava o progresso em questão ao climbing do Under? Bom, eles mostraram um pouco mais e dá para ver que eles melhoraram ainda mais. Sim, eles ainda estão trabalhando para deixar bem mais polido, amigos. Mas como já está aí no vídeo, eu acho que não vai demorar muito tempo para isso ficar perfeito, não. Porque ao meu ver, já está muito bom mesmo. Podemos ver como o Under escala essa árvore. A maneira com que ele sobe já está praticamente perfeita, se comparado ao jogo original. Algumas pessoas pensam que o projeto Tribute possa estar demorando em relação às atualizações. Mas, manos, isso não é nada demais. É melhor pensar assim. Quando eles não mostram algo ao público, significa que eles estão trabalhando. Até porque não tem ninguém apostando corrida. E nem mesmo uma data onde os desenvolvedores têm que entregar o jogo. Eu já vi algumas coisas do jogo que não posso falar aqui no momento e nem mostrar para vocês. Mas, acredite em mim, manos. Está muito maneiro. Está muito maneiro mesmo. Enfim, eu estava aqui como de costume, desenhando e anotando algumas coisas aqui para o canal, quando recebi uma notificação do Discord do Tribute. Um dos desenvolvedores, o Douglas, postou isso aqui, amigos. E eu vou ler para vocês. Com pouco mais de um ano de desenvolvimento, venho dizer oficialmente que o Tribute chegou ao seu estágio beta. Recentemente, ele passou por mais um reboot, onde boa parte do seu conteúdo foi refeito. Todos os scripts estão sendo refeitos do zero. Quero dar os meus parabéns a todos os demais membros da equipe e a todos que nos ajudaram a chegar onde chegamos. Aí está o nome de todo mundo aqui que deu uma ajuda no Projeto Tribute. Muito da hora da parte deles colocarem o nome da galera toda aqui. E também agradecer a todos os membros que sempre nos apoiaram durante essa jornada, que está cada vez mais próxima do seu fim. Tenha uma ótima noite. Bom, o que posso dizer, amigos? Eu estou muito feliz com essa notícia que o jogo já está na versão beta. Ou seja, todos da equipe, em um curto período de tempo, eu diria, conseguiram desenvolver e fazer um jogo chegar à sua versão beta, é de se aplaudir mesmo a dedicação deles. Porque mais de um ano, uma equipe avançar tanto assim num projeto grandioso é demais mesmo. Bom, sintam-se livres em deixar perguntas aqui nesse vídeo, porque eu vou responder o que eu posso responder sobre o Tribute, beleza? E os desenvolvedores do Tribute vão ver também, beleza? Eu espero o melhor para toda a equipe do Tribute. Vocês são demais. E aí, gostaram de saber que vamos poder jogar esse jogo logo logo em breve, galera? Meu nome é Samurai, e se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreva no canal porque eu trago vídeos aqui toda semana. E se você realmente quer ajudar o canal, compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de games. Eu vou deixar aqui para vocês dois vídeos irados, corre lá para assistir, beleza? Ficou muito da hora mesmo. Eu estou fazendo um playthrough aqui do Pray for the Gods, mano, e lá tem muito inimigo da hora, muito colosso da hora mesmo. Bom, espero que vocês fiquem todos muito bem. Nos vemos na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho